Oi gente, tudo bem? Hoje vou ensinar como desativar as notificações do aplicativo Banco Santander no celular Samsung. Mas antes disso, gostaria de pedir que se inscrevam no meu canal. Estou falando do celular Samsung Galaxy A70 e ele está no Android 11, tá? Então, há duas formas de desativar as notificações do aplicativo Santander. E acredito que uma das duas formas dê para fazer em outros celulares Samsung e outros celulares Android, tá? Então, vamos em configurações do celular. Vamos vir aqui em aplicativos e vamos procurar aqui o aplicativo Santander. Está lá embaixo, está em ordem, tá? Está logo aqui, eu clico. E aqui, gente, eu venho logo em primeiro aqui em notificações. Eu clico, o meu está permitindo notificações. Ele vai exibir as notificações. Para bloquear, basta vir aqui onde está essa faixa em azul, venho na bolinha no canto direito, eu clico e pronto. Já bloqueei as notificações, ok? Vou ativar novamente, somente para ensinar a segunda forma. Vou para a tela inicial do meu celular, clico, seguro firme no aplicativo Santander. E venho aqui em cima, neste ícone círculo, eu clico. Venho novamente aqui em notificações. E aí, eu venho aqui no canto direito, na bolinha, em exibir notificações. Eu clico e pronto, certo? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da dica. Até a próxima. Tchau, tchau!